E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer a versão da minha make do dia a dia atualizada pra vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal aqui embaixo e me contar aqui nos comentários qual é a sua dica e truque do dia a dia. Me diz também se você usa algum desses produtos que eu vou mostrar, eu vou adorar saber. Não esquece também de me seguir lá pelo Instagram, é esse aqui, arrobafecampeão, eu falo com vocês todos os dias por lá. Mas é isso, vamos parar de enrolar e vamos logo pra essa make que, particularmente, é a minha preferida da vida. Cheguei mais perto de vocês, então a gente já pode começar o seguinte. Eu estou com um protetor solar no meu rosto que eu passei de manhã, então eu vou vim com uma água micelar e vou tirar pra gente começar essa maquiagem do zero. Agora, gente, eu vou vim com a Betafix da Bruna Tavares, que é uma bruma. Essa aqui é a minha bruma favorita. Então ela vai acalmar a nossa pele pra receber a maquiagem e também vai ajudar na fixação. Agora que a bruma já secou, eu vou vim com um hidratante. Eu gosto muito desse aqui, que é o BT Lavender, da Bruna Tavares. Ele super hidrata, deixa a pele com uma textura super gostosa, assim, eu gosto muito. Mas você pode usar qualquer hidratante da sua preferência. No dia a dia, eu prefiro um hidratante mais levinho. Esse que é um sérum, então ele hidrata muito, mas a pele não fica pegajosa, sabe? Depois de hidratante, o próximo passo, com certeza, é o protetor solar e é um dos mais importantes também. Eu sei que é chato e que nem todo mundo usa no dia a dia, mas é essencial, a gente precisa usar. Eu passo todos os dias. Depois que eu coloquei na minha rotina, eu me sinto estranha se eu não passar, entendeu? Principalmente se você for passar o dia inteiro com essa maquiagem, que é a proposta, né? Maquiagem do dia a dia é indispensável, você não pode deixar de passar. Porém, agora já tá noite. Só vou ficar gravando o vídeo, aproveitar a maquiagem que eu vou fazer. Então eu vou pular o passo do protetor solar, porque eu sinto que ele deixa a pele não tão bonito pra um aspecto de gravação. Então é por isso que eu não vou passar o protetor solar agora, porque eu só vou usar essa make pra gravar. Eu não vou passar o dia inteiro com ela. E agora, o próximo passo é o corretivo. Eu prefiro ir direto pro corretivo do que passar uma base com uma cobertura leve ou um BB Cream. O corretivo pra mim, ó, perfeito. Esse aqui é o da Bruna Tavares, o BT Multicover. A minha cor é M10. Eu amo esse corretivo, porque ele é exatamente do tom da minha pele. Então o que eu faço? Eu passo um pouco aqui e um pouco aqui. Eu passo aqui na borda do nariz, um pouquinho no queijo, na testa. E se eu tiver com alguma espinha ou manchinha, eu passo por cima também. Vocês vão ver que no final das contas, ele vai dar quase um acabamento de uma base. A gente vai acabar espalhando isso aqui no rosto todo. E mesmo assim, eu ainda prefiro usar só o corretivo do que usar uma base ou qualquer coisa parecida. Olha só como só um corretivo já, tipo assim, muda qualquer pessoa. Agora a gente vai vir com o blush. Um dos meus passos favoritos, com certeza. Vou vir com essa paletinha que é a Sweet Peach Glow da Too Faced. Eu sou apaixonada nela porque ela tem uma vibe bem naturalzinha. Então eu vou vir com esse blush rosinha. Passar na minha bochecha pra dar um arrozinho de saúde. Passo bastante blush porque eu amo. Ó, gente, eu gosto de aplicar o blush passando bem na maçãzinha e puxando bem aqui pra trás. Agora a gente vai vir com o contorno. Na verdade, eu vou usar um bronzer que é da mesma paletinha. Então eu vim com o pincelzinho chanfrado. Eu gosto dele porque ele é cintilante e ele... Ó, eu vou vir aqui. E ele não fica tão pesado, sabe? Pro dia a dia eu acho que é o ideal. E por que que eu passei primeiro o blush e depois o contorno? Realmente, quando a gente tá fazendo uma maquiagem mais elaborada e tudo mais, a gente passa primeiro o contorno e depois o blush. E eu sinto que o que a gente passa primeiro é o que tem mais destaque. Então na make do dia a dia, eu gosto de dar mais destaque pro blush. É por isso que eu passo o contorno depois, mas isso daí fica a seu critério. Então eu venho aqui, pego bastante, tiro o excesso, aplico nesse vãozinho e venho trazendo aqui pra misturar com blush. E eu gosto de trazer um pouquinho pra testa. Agora a gente vai vir com pó solto. Eu vou usar esse aqui da Playboy, que é super baratinho e é perfeito. Eu adoro ele, então eu ponho aqui na tampinha. E antes de usar o pó, eu vou vir com a esponjinha pra passar aqui na minha pálpebra e aqui abaixo dos olhos pra tirar essa marcação que o corretivo deixou na minha olheira. Então eu olho pra cima, venho com a esponjinha, pego o pó e vou selando aqui abaixo dos olhos. E o que sobra na esponjinha, eu selo aonde geralmente saem as coisas primeiro. Então meu nariz, a minha testa, meu queixo, aonde a gente passou o corretivo, sabe? Como é uma make do dia a dia, eu não vejo necessidade de deixar o pó aqui fazendo aquele baking, sabe? Então assim que eu aplico, eu venho com um pincel de pó solto assim. Eu vou espalhando esse pó e selando todo o meu rosto. Agora a gente vai vir com cotonete e vai limpar a nossa sobrancelha pra tirar esse excesso de pó que caiu nela. E no dia a dia, gente, não faço nada demais. Eu gosto muito desse Gimme Brown da Benefit. De vez em quando, se eu quiser alguma coisa de um pouco mais desenhadinha assim, eu uso esse Goof Proof, ó, que é o da Benefit também. Ele é um lapisinho assim, super facinho. Que você, ó, posso usar aqui hoje, ó. E eu venho só no finalzinho, só pra dar uma marcadinha aqui, sabe? Só pra delimitar mais esse finalzinho da minha sobrancelha, porque eu acho que é um pouco falhado demais. Então eu venho aqui, com o outro lado eu esfumo. Mas isso aqui não é sempre que eu faço, é só se eu quiser um negocinho a mais. Porque na minha maquiagem do dia a dia, geralmente, a única coisa que eu faço com a sobrancelha é passar esse Gimme Brown da Benefit também, que ele é, ó, um rímel pra sobrancelha. E ele, além de deixar ela no lugar, dá uma cozinha. Eu acho mara. Agora a gente vai pro detalhe da maquiagem, que é um dos meus passos favoritos, que é o delineado. Seguinte, gente, eu nunca fui a maior fã de delineado gatinho. Porém, depois que eu aprendi a fazer, principalmente esse que eu vou ensinar pra vocês hoje, eu só uso isso. Eu não consigo mais fazer uma maquiagem assim, passar um rímel e acabou. Eu preciso de um delineado. Seja ele preto, um branco, um colorido com sombra, enfim, eu só uso o delineado. E delineado é prática. Então você pode pular esse passo ou fazer. Eu sempre faço e eu amo. O delineador que eu vou usar é esse aqui, da Mari Maria. É o Cat Eyes. E, gente, ele é perfeito. O meu estilo de delineador favorito é esse aqui, que é líquido. Vou ensinar pra vocês bem direitinho, mas lembrando que o delineado é prática, então vão treinando que eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. Bom, acho que nesse ângulo vocês vão conseguir ver direitinho. Então vamos lá. O delineado, gente, ele é só do meio pro final e ele é mais baixinho assim. Então o que eu gosto de começar fazendo? Eu pego o delineador e o primeiro passo é fazer um traço do meio do olho pro final. Ó, fiz um traço bem fininho. Agora a gente vai puxar o delineado. Essa é a partezinha mais tensa, então respira fundo e vai. Ó, gente, eu fiz o tracinho e puxei. Com a pontinha do delineador eu ajeitei aquela parte de cima. Fica assim o delineado. O fone vai querer não estar perfeito, tipo, aqui tá levemente torto, mas isso é só um detalhe. Tem dias que fica melhor, tem dias que sai mais assim, mas é normal. Então como eu falei, o delineado que eu gosto é nesse estilo que ele é mais deitadinho, só um puxadinho, tá vendo? Ele fica assim e vem até a metade do olho. Então eu vou fazer desse lado aqui e já volto pra falar com vocês. Pronto, gente, delineados feitos. Ó, não tá exatamente igual, mas isso foi o mais parecido que eu consegui deixar. E depois de fazer eu sempre venho com um cotonete, venho ajeitando e limpando aqui até ele ficar o mais perfeitinho possível. Agora a gente vai vir com a bruma, vou voltar com a BT Fix pra gente poder aplicar o iluminador. Então com a pele úmida eu vou vir com o Soft and Gentle da MAC. É o meu iluminador pro dia a dia favorito. Eu vou vir com bastante iluminador. Eu amo, gente, sério. Pra mim é um dos passos mais perfeitos da maquiagem. Eu gosto de passar no nariz, arco do cupido, abaixo da sobrancelha e no cantinho interno. Eu faço tipo um carimbinho, tá vendo? Bom, gente, então agora a gente vai pro rímel. Fê, qual que é o seu meu favorito? Boa pergunta. Eu não sei e depende muito do que eu quero no dia. Esses aqui são os meus favoritos, então. Tem a Luxe Lash da Brantavares, Better Than Sex da Too Faced, meu volumão da Boca Rosa. E tem essa máscara aqui da Sephora que eu gosto dela porque ela tem um aplicador bem pequeno, tá vendo? Mas que pode ser facilmente substituída pela No Panda da Avizela. Mas o que eu vou usar hoje é a minha misturinha favorita que não tem. Então a gente vai começar com essa aqui da Sephora que tem um aplicador menorzinho. Ó, passei só uma camadinha. Agora eu vou vim com o meu volumão da Boca Rosa. Agora eu vou vim com a Better Than Sex. Essa aqui já tá bem seca. Só pra finalizar e pra separar ainda mais. Gente, sério, essa mistura é tudo. Eu já tinha ensinado ela uma vez no Instagram, mas assim, ela é perfeita. Eu adoro. Agora a gente vai pra boca. E eu tenho duas opções que eu geralmente intercalo, enfim. Ou eu passo um lip tint, esse aqui é da Boca Rosa, ele é bem fininho. Eu prefiro usar ele do que o da Bruna Tavares, por exemplo. Porque o da Bruna Tavares ele é muito denso. Então eu gosto de vim com o lip tint mais ralinho e passar um gloss em color por cima. Tipo esse aqui, que é o Clear da Bruna Tavares, tá vendo? Então, ou eu passo esse combo, que é o lip tint e o gloss transparente fica perfeito. Ou eu venho com esse gloss aqui, que é o BT Plump, da Bruna Tavares. Que é o que eu tô usando no momento. Todo dia eu uso. E ele é o meu queridinho. Ele tem essa cor rosinha. E ele é um tratamento pros lábios. Ele dá um efeito plump. Ele é super naturalzinho. Deixa com essa cor rosinha, sabe? Ele não é tipo esse daqui da Too Faced, que ele é o Lip Injection. Que realmente enche os lábios. Ele é um tratamento e eu tô adorando. E ele tem uma corzinha, ó, super linda. Maquiagem finalizada. Esse é o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Definitivamente, minha maquiagem favorita é de todos os tempos. Inclusive, no último vídeo do canal, era ela que eu tava usando. Esse delineado dá todo um charme, mas você pode muito bem não fazer. Que ela vai ficar super simples e básica e linda pro dia a dia. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês usam algum desses produtos que eu mostrei. Então não esqueça de clicar no botão de gostei e se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Fim com Deus no seu próximo vídeo. Tchau! 3, 2, 1, fui! 3, 2, 1, fui! 3, 2, 1, fui!